Tão que saudade das lives do canal? É só colar todo dia na KubeTV, link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez, e dessa vez galera trazendo pra vocês mais um vídeo de curiosidades e localizações aqui no Red Dead Redemption 2, galera. Já chega deixando o like pesado pra fortalecer e mostrar pro YouTube que vocês estão gostando de acompanhar aí os vídeos novos. E não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, clicar no sininho e ativar as notificações, porque assim todo vídeo novo que sai você vai estar recebendo aí na sua box. Demorou, galera? E é o seguinte, hoje eu tô vindo mostrar pra vocês a localização de uma mina de ouro secreta que, periodicamente, você pode estar encontrando alguns segredos, alguns tesouros lá dentro, né mano? É isso exatamente o que eu vim buscar hoje. Quem sabe a gente não tira sorte grande e encontra aí uma mina cheinha de ouro, galera. E a localização dessa mina fica exatamente aqui, ó. No final desse ponto aqui, em Big Valley, próximo ao Mount Shaw e também a Strawberry, a Mount Shaw, né, na verdade. Então fica exatamente nessa localização, ó, no lado esquerdo do mapa, certo? Só vim aqui, no final desse caminhãozinho aqui, ó, bem do lado do Mount Shaw, que você vai estar encontrando aí essa mina secreta. Demorou, galera? Então vamos dar uma olhada no que a gente pode encontrar por lá, certo? E lembrando, galera, o seguinte, pra quem já acompanha o canal, tá ligado, da Mafia Mods, a gente não tá só vendendo lá contas de GT Online, tá? Quem quiser, todas as contas de GT Online estão com 30% de desconto aí, queima de estoque, mas estamos também vendendo agora contas lá, gift cards. Se você estiver precisando de dinheiro aí na PSN, Xbox Live, estiver precisando de cartão da Plus, estiver precisando aí de Xbox Live Gold, Netflix, cartão da Steam, muito mais, galera. Estamos vendendo de tudo lá. É só você acessar a mafiamods.com.br e adquirir o que você precisar, meu querido, certo? E vamos no seguinte, galera, vamos dar uma olhada nessa mina aqui, ó. Tem até umas escritas aqui. Proceed with caution. Caution. Procida, né, vá com cuidado, algo desse tipo. Vamos usar a mina, ó. Fica bem embaixo de uma pedra, tá vendo? Bem legal, vamos dar uma entrada pra ver o que a gente encontra. Velho Oeste, né, mano? O que mais deve ter aqui é mina cheia de tesouro. Não sei se a alta do ouro foi bem na época do Velho Oeste. Ó, tem até uma dinamite aqui, mano. Será que dá pra aproveitar ela? Dá pra pegar? Caraca, tava precisando mesmo de uma bomba, véi. Eita! Na verdade, agora não dá pra utilizar, né? Só deu pra explodir, ó. Tinha uma pedra aqui na entrada, pelo que eu entendi. Ah, e agora vai dar pra gente acessar, tá vendo? Então você tem que ir ali e apertar o detonador pra poder conseguir liberar a passagem, galera. Devia ter olhado como é que era isso aqui antes, né? Deixa eu pegar aqui minha... Aí, tá aqui. Minha luminária, porque, né, mano... O que a gente vai encontrar aqui? Eu não sei! E aí, mano, não dá pra passar por aqui? Vamos lá. Tá meio legal, hein? Ah, tem uma passagem ali. Será que tem alguma coisa aqui que a gente possa coletar? Só pedra, carrinho de mão e um balde. Tem alguma coisa aqui? Não, o balde tá vazio. As estruturas, né, pra poder manter. Vamos indo, vamos indo. Nossa, bem legal, hein? Opa, tem um corpo aqui? O que aconteceu aqui, meu amigo? Peraí, tem algumas coisas aqui. Vamos dar uma olhada. Uma faca de minerador. Vamos pegar essa faca aí. Será que eu joguei a minha faca fora? Porque a minha faca tá muito mais top. Ó, tem um chapéu... Olha, vou pegar esse chapéu. Caraca, mano, que legal. Chapéu de explorador. Olha que top, velho. Nossa senhora, velho. Esse chapéu aqui é top, galera. Bem que aquele chapéu que eu tava usando ali já era um chapéu especial, né, mano? Nossa senhora. Tem um bagulho brilhando ali de ouro também. Pepita de ouro. Peguei essa pepita de ouro aqui, né, mano? É. Pelo visto, não tem nada de tesouro aqui, cara. Só isso mesmo. Uma pepitinha de ouro. Uma faca. E esse chapéu, né? Que é o mais interessante, mano. Ó, então fica a dica aí, galera. Esse chapéu deve ser bom pra você explorar à noite, tá ligado? Que aí não precisa nem ficar utilizando isso aqui, ó. Entendeu? Ó. Top. Já era, fi. Legal, mano. Gostei pra caramba, galera. Vocês escutaram isso aí, né? Mano, isso aqui tem tipo um grito de um bicho altão aqui, mano. É, galera. Pelo visto, é isso aí mesmo, mano. Acho que não tem mais nada aqui dentro. Mas fica a dica aí, então, pra vocês, mano. Mais um local pra se explorar e se esconder. Tem esses itens aqui interessantes. Acho que vale muito a pena esses colares. Principalmente por causa desse chapéu aqui, velho. Porque esse chapéu aqui você não vai encontrar em nenhum outro lugar, mano. Pelo visto, é só aqui. Então, galera. Se vocês curtiram aí a localização, né, mano? Esse lugar especial, essa mina de ouro. Já chega deixando o like aí pra fortalecer. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal se você é novo por aqui. Clica no sininho e ativa as notificações pra tá recebendo os vídeos novos que saem todos os dias aqui no nosso canal. Demorou? Tá precisando aí de cartão da Plus, Live Gold, Playstation Store, Gift Card e muito mais. mafiamods.com.br E é isso aí, meus queridos. Nos sigam nas nossas redes sociais pra poder ficar ligado nos vídeos novos que saem por aqui. Não se esqueça também de acompanhar nossos últimos vídeos. Muito obrigado pelo carinho. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal Sending Play. Tamo junto. Aquele abraço. E falou! Tchau! Tchau!